Está, está, obrigadíssimo. Isto é o Poço das Lágrimas, não é? Uma qualidade de transparência da água e do sangue artístico, que se transforma verdadeiramente maravilhosa, purificadora das almas que contemplam estas maravilhas. Bruta da Moeda, próximo de Pátua, altamente recomendado como um ponto comunhão sagrada entre a terra e o céu, a água, o ar, o ser humano, o espírito da natureza e os anjos. Demos graça, demos graça. E venham ver esta beleza. O ser humano que contemplasse mais isto e que estaria mais em paz e harmonia e menos violência e destruição. Amém. Assim seja. Senhor, graças a Deus. Um...